O workshop Desafios e Tecnologias para a Indústria de Cerâmica Vermelha apresentou normas e legislações em alvenaria destrutural e blocos cerâmicos. Cerâmica é um setor que não é de hoje que ele tem que desenvolver tecnologia. Nós estamos fundando aqui na FIEP o CTC, que é o Centro Tecnológico da Cerâmica, onde vai ter laboratórios, sala de teste, sala de ensaio, uma série de coisas. Eles já estão adiante de muitos setores, já estão fazendo que o produto seja normatizado. A NR12 trata da segurança do trabalhador em máquinas e equipamentos. Reilane Lima vem de Caxias. A ceramista destaca que busca no encontro entender mais do processo produtivo da indústria de cerâmica. A importância dele para mim é para aprofundar e aperfeiçoar mais o meu conhecimento na área de cerâmica, por ser uma área muito nova para mim, é uma área que eu não conheço o básico suficiente para mim estar dentro dela, mas não o suficiente para mim fazer uma gerência mais apropriada para o ramo. No workshop, temas como o sistema de vedação vertical e novas tecnologias no processo produtivo. Nós estamos trabalhando para a comunidade como um todo, para o desenvolvimento do país, desenvolvimento das pessoas. Ele é de amplo aspecto. Você pode notar que pelas pessoas que estão chegando aqui, que a classe universitária está se prestigiando em massa o evento. Então é uma coisa muito importante para o Estado e para o país. Para o presidente do Sindicato de Indústrias Ceramistas do Piauí, o encontro contribui também para o aumento na competitividade. Se cada cerâmica souber assimilar tudo o que a gente apresentar aqui, ela vai estar mais competitiva no mercado. E quanto mais competição, mais o setor vai crescer.